e fala galera boa tarde ou boa noite quase né 6 e meia da tarde sejam bem-vindos aí meu canal meu nome é roberto starkson motorista de aplicativo há 11 meses vamos aí mais um dia aí de saga de motorista de aplicativo batalha começando agora 6 e meia onde a gente faz a até o primeiro primeiro turno não sei se eu vou conseguir até onde eu vou conseguir direto mas vou tentar estender o máximo que eu posso aqui esse turno aqui vamos ver como vai estar as corridas aí vamos tentar ir até às 6 da manhã né vamos ver o que vai dar aí de bom e espero que seja um dia abençoado um dia aqui primeiramente pedindo proteção a deus a todos os dias os orixás e possa ser um dia né de muitos ganhos de bons ganhos e que nossos guardiões possam sempre nos guardar aí beleza e vamos lá né mais um dia todo dia ela é dia de guerra de peleja agora busca do dinheiro que tá na rua bom sem mais delongas aí malei fiz minhas coisas tudo que tinha que fazer e agora bora 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 trampar vou mostrar pra vocês como que tá aqui deixa eu virar aqui a câmera bom é isso aí galera econômico zerada 6 quilômetros pode colocar uns 4 quilômetros a mais aí que eu esqueci de zerar na hora que eu coloquei ontem o combustível e eu ainda fui por mais uns 10 né não 10 não porque eu voltei né então das 6 eu fui dali de onde eu tava do centro até na casa da minha filha da população 11 né mas 5 quilômetros 10 5 ela tá agora beleza então vamos começar com 10 11 quilômetros rodados já é só que os aplicativos a 0 099 e são zinho de 5 para ganhar sete reais também o berth também tá de sacanagem mas pelo menos mostrar pra vocês aqui 0 0 bom vamos ligar ambos já que o berligo primeiro que eu sei que já nem nem tocando nem toca direitão a mais a 99 vamos ligar as duas e se a gente consegue pegar uma com vocês logo de cá opa o 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 sabadão uma 78 hora né começar a sabadão mas 54 né tentar até antes depois dá umas três pausada também dá pra fazer também diretão nem que eu tô indo aqui né vamos ver galera o que eu vou fazer tomem decisão para 20 reais aqui zé do diz que é que eu gostei ia parar mas agora se o cara aceitou aqui taís no passageiro novo do que o passageiro novo mano e aí ele quebra no passageiro novo numa hora dessa onde que é esse zé do diz que 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 o bar da rosa a bora 20 reais eu não ia parar mas não vou mais não Pô, coisinha boa pra caramba Bom, galera, eu tô arriscando aqui, né Passageira nova, pra isso Mas eu falei, não tá tocando nada, mano Você não tem que correr algum risco Como é um lugar movimentado, né Vambora, né Vamos estrear essa passageira também nova Vê que cor é que é, as esnante boa também Que mensurado, né Vê que que vai dar, isso aqui Talvez eu até deixe aqui pra vocês Aqui a corrida Bom, galera Vai dar aqui, o passageiro não apareceu Já tô esperando uns 40 segundos E até vou mostrar pra vocês Aí desanima, né Nossa Até vou mostrar pra vocês aqui, ó Aí, ó Passageiro novo Meteu cano, calote Vou deixar eu calcular mais um pouquinho agora Vamos ver quanto que vai dar isso aqui, mano Só pra ver quanto que vai cobrar isso aqui Porque eu já Tomei tanto no toba Por causa disso Dá vontade de deixar encher esse negócio aqui Pra largar a mão Passageiro não veio Passageiro não veio 40 centavos, cara Olha ele aqui Isso é que mata, entendeu? Você viu que mata? 5 minutos esperando 5 minutos esperando 7 minutos esperando E a taxa de cancelamento É de 40 centavos Não dá Não dá pra trabalhar com a 9 e 9 de madrugada, mano Você entendeu pra quê? Pra disso, hein blacks de 30 centavos E tá ホra Eu zrobinho Amém. 0,20 centavos por minuto. Isso é louco. Eu vou largar essa taxa de espera aqui, explodindo aqui, mas vai dar R$3,00 se eu também largar essa taxa de espera aqui. 0,80 centavos. Ai, que lixo. Ah, mano. Ah, sim. Ganhei R$6,50. Não podia ter esperado. Eu achei que ia ganhar R$0,40. Eu ia ficar bravo, hein. Gente, tá muito ruim, velho. Peguei essa corrida civil. Cancelou de R$20,00. Cancelou. E... Tá tocando nada, 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 nada os aplicativos, mano. Nem Uber, 9,9. E eu tô cansado, cara. Olha, nem dinâmico tem. Tá tendo umas quebradas por aqui. Não mudou, cara. Tô tocando nada. Fiz 160 e poucos aqui. E mais nada. Aí, ó. Só coisinha ruim, horrível, horrível, horrível. Vou encerrar. Vou encerrar, gente. Vou encerrar. Chega. Menos que um monte ainda que eu... Né? Mas tá bom. Bora. É... Eu falei. Tem dia que não tá legal. Não vou ficar forçando aqui. Porque eu tô cansado. Dor de cabeça. Não vou. Até de madrugada que eu falei. Prefiro tentar agora chegar em casa. Descansar. E aí tentar dar uma pegadeira mais bruta amanhã no sabadão. E fazer a próxima semana melhor. Começar mais cedo, talvez, né? Já invernar de um... De um domingo, talvez ali eu já começar a fazer de partir de manhã. Né? Começar a cogitar fazer um pouco a partir da manhã também, né? Pegar os horários de pico. E começar um pouco mais cedo mesmo. Todos os dias. Porque... Tá feio. É a primeira vez que eu enfrento o janeiro. Então, assim... Realmente janeirão... Tá sendo... Assim, o pior mês. Tem dia que parece que tá bom. E hoje começou até aqui razoável, mas... Ou a Uber tá ruim, cara. Então... R$28,00 na Uber, mano. Esquisito pra caramba, né? E é isso aí, cara. Vou pro posto. Vou abastecer. Vou ver quanto que eu vou gastar de combustível aqui. Quanto que eu tirei. E vambora. Bora pra casa. Descansar. E amanhã... Começo uma pegadeira aí. Sabadão. Vamos ver. Que horário aí que eu... Começo. Às 4, 5 da tarde. E... Vamos esticar aí. Pra ver que... Pelo menos amanhã... Bate bom, né? Dá bom. Já tô do lado do poço aqui. Mas... Bora abastecer. Bom. Fui, galera. Aí, galera. Na frente da Happy Vida. Vou esperar os carrinhos passarem aqui. E... E vou embora. Vamos descansar. Uma peda Uber nem... Cosquinha feita, cara. Vou agora até o poço. Pra vocês verem que eu tava perto, né? Perto, né? Perto do Jack aqui. Só vou dar... Aquela voltinha... Básica. Que é só virar aqui no quarteirão. Que eu tô embora, né? Cara... Talvez... Talvez... Tem um movimentinho na hora de... Eu falei... Eu não vou brigar contra o meu corpo, cara. É... Hoje, realmente... Eu tô cansado, cara. Eles são um monte. Eu já tinha dormido mal. Hoje também. Então, assim... Eu não vou brigar contra... Uma fisiologia. Eu falei... Se eu tivesse só cansado de corpo... Mas eu tô com sono também, cara. Mesmo tomando energético... Eu não tô... Legal. Você tá ligado? Pra correr. Entendeu? Porque tá muito paradeiro também. Se tivesse aquela coisa de pegada... Talvez eu estaria mais, né? Animado. Mas como tá aquela paradeira... Geral mesmo... Eu tô perto do poço. Eu tava uns três quarteirão do poço. O que que é o Jack ali em cima? Tem que descer. Que às vezes eu vou colocar a mão aqui. Mas eu vou... Lá no poço aqui. Vou abastecer. Vejo o quanto gastei aqui até agora. E... Bora. Bora pra cá descansar. Não vou... Não vou ficar brigando, não. Contra... Contra o corpo, não, cara. Contra a mente. Contra o corpo. O movimentinho tá muito assim... Dessas... Adegas, tal. Só. E o resto tá meio paradeira, cara. Então... Não tem como eu falar assim... Ah... Vamos continuar o poço que tá ali na frente. Daqui a pouco eu volto com vocês com o encerramento. Vou pegar aqui de dentro do carro. Olha o que que eu vou gastar aí de... Combustível. Hoje. Nossa, aqui eu tô não. Cinquenta... Vinte e oito. Olha só, galera. Vem de casa aqui. Tanque cheio. Aqui, ó. Vou mandar aqui pra vocês. E... Hoje. Eu bati cento e setenta. Nossa. Acho que é a pior sexta da minha vida, velho. Mas também, gente. Comecei seis e meia. E... Agora, duas horas. Eu já até ia parar. Já. Tudo mais, né? Ainda fui nessa corridinha aí. Boba aí. De... Que eu ganhei seis e cinquenta ali de taxa. E já fui pro poço. E já abasteci porque tá tocando muito paradeira. Tá muito paradeira, gente. Hoje. Começou até mais ou menos bem ali. Mas depois... Paradeira. Então, eu vou fazer isso aí, cara. Cento e fui buscar a minha filha e tudo mais. Então, assim. Perdi mais uma hora. Perdi mais um pouquinho. Perdi umas duas horas ali, na verdade. Então, você tira essas duas horas. Foram umas seis horas aí de tampo. Seis horas mais ou menos trabalhadas aí. Por aí. Seis horas. Seis horas e meia. Seis horas. Mas, assim, muito fraco. Uma sexta-feira, mano. Faco mesmo, mesmo, mesmo. E... Tá bom, gente. Fiz, ó. Cento e setenta e quarenta e sete com menos... Né? Cinquenta... De combustível. Cento e vinte... E quarenta e sete. Cento e vinte reais, gente. Tá bom. Partiu. Pelo menos foi aí. É de pouquinho, mas tá pingando. Melhor do que não pingar nada. Eu tô muito cansado também. Dor de cabeça. Eu vou ir... Chegando aqui dois e quarenta e quatro. Mas eu falei, parei duas horas. Duas horas e já não fiz mais nada. Parei pra buscar minha filha também. Mais uma hora. Mais uma... Quase uma hora pra comer. Então, você tira três horas. Você for ver. Então, você põe seis e... Seis e meia. Até as duas e meia. Seria oito. Seria oito. Então, você tira três horas. Faz umas cinco horas. Cinco horas e meia trabalhada. Tá bom. Pra cinco horas e meia trabalhada. Isso daqui. Cinco horas e meia. Seis horas. Entendeu? Não tá ruim. E... Beleza. Não vou ficar chorando. Não vou ser grato. Aqui ó. Foi quarenta e sete zero oito. Depois da meia noite. Noventa e quatro. E cinquenta e cinco na nove nove. De novo a nove nove melhor. A Uber não toca nada, né mano. Uber vinte e oito e trinta e quatro. Isso aí galera. Não tem muito o que. E aí eu posso mostrar só. Vinte e oito e trinta e quatro. Noventa e quatro cinco cinco. Né. E quarenta e sete zero oito. Chegamos a setenta e quarenta e sete bruto. Com setecentos e cento e vinte e quarenta e sete limpo. Você viu que o KML tá muito... Tá mais baixo do que os outros dias ó. Não compensa. Ficar correndo. Talvez agora. Depois assim. No finalzinho. Agora o pessoal saindo de balada. Talvez valha a pena ali. Quem ficar. Bata os trezentos. Aí eu falei. Cara tô cansado mano. Pensa no cara que tá. Com dor de cabeça. Cansado. Entendeu. Então eu vou conversar com você aqui na parte da frente. Bom meus queridos. Terminando agora aqui. Encerrando mais um vídeo com vocês. É. Como eu disse. Sempre um dia pelo outro. Cansado. Muita dor de cabeça. Sono. Batendo. Cansado. Não vou aguentar. Tô meio energético aqui. Só pra mostrar pra você. Não adiantou. Não adiantou. Não adiantou. Então. Sabe quando você. Eu falei. Não adianta você forçar o corpo. Você acaba fazendo. Né. Tô. 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 abrindo a boca direto. Tô com sono. Sabe. Canseira. Então. Vou aproveitar. Pra dar uma descansada. Hoje. E amanhã. Ainda. Dá aquela pegadinha. Beleza. Então galera. Fica com Deus aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu falo. Vocês. Não adianta vocês forçarem. Além daquilo que a gente aguenta. Com o ser humano. É. Eu. Falei. Às vezes a gente. Até força. Quando a gente. Né. Ah. Tem conta pra pagar. Mas eu falei. Graças a Deus. Graças a gordura que a gente fez. Aí. No ano todo. Né. Tudo mais. A gente. Trabalha com. Com folga. Mesmo. Janeiro ali. Sendo fraco. Mesmo. Mantendo meu horário de noite. Que eu falei. Se fosse necessário. Já tinha ido pra de manhã. Mas talvez eu faça. Entendeu. Talvez eu agora. Regulando no domingo. Acordando mais cedo ali. Começando a fazer mais cedo. Acho que não precisa ir de manhã. Mas eu tenho que começar mais cedo. Eu tenho começado muito tarde. Não sei. Então assim. Sempre os horários que eu planejo começar. Eu começo duas. Três horas depois. Entendeu. E é onde eu perco de fazer. Né. Aquela aí. Aquela gordurinha. Que janeiro tem que ser. Mais tempo na rua. Então. E eu falo pra vocês. Não é fácil não cara. Depois eu falo pra vocês. Guarde dinheiro de dezembro. Porque janeiro. Vem as contas. Daqui a pouco também. No meu carro aqui ó. Vai dar também a troca de. Mais uma troca de óleo. Mais. Mil e poucos km aqui. Rodado. Eu vou ter que. Fazer mais uma troquinha de óleo. Que é mais. Vai lá. Mais quase quentão. Aí se troca de óleo. Com filtro. Com tudo mais. Balanceamento. Rodilha de pneu. Então. É isso aí cara. Não. Tô achando que. É moleza também não. Não. Entendeu. Então. Não. É fácil. É fácil. Mas. Graças a Deus. E gratidão. Por tudo. Bom galera. Eu vou nessa. Eu tô bem cansado mesmo cara. Também. Conseguindo formular. Palavras aqui. Pra. De vocês. Só vem agradecer vocês. Por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe muito vocês. Que estão assistindo no canal. Obrigado. Sempre tá acompanhando. É. Eu falo. Vida de motores de aplicativo. Não é fácil. Tem que ter muito planejamento. Que eu falei. Porque. É o primeiro janeiro que eu passo. E vai ser o primeiro fevereiro. Porque eu comecei em março do ano passado. E eu sei que março é bom. Março é muito bom. E eu sei que aí começa o ano. Vamos ver como que é janeiro. Como que é fevereiro. Por isso que às vezes eu não queria. Tentar tirar férias assim. Tava precisando. Mas não. Não sei. Não. Quero saber primeiro como que é. Como que funciona né. Certinho aí a. É. Como se diz em. O mês. Pra depois sempre preparar O próximo Apesar que eu falei, já cheguei preparado Porque eu falo aqui, realmente janeiro Eu acredito que se eu trabalhasse No horário normal No horário normal Que é de dia Eu ia também ter que trabalhar Mais, mas assim, ia conseguir Bater já as metinhas Como eu pego E tô trabalhando a minha parte de noite Como eu sempre faço, tô tendo mais dificuldade E outra, não tô começando nos horários Que eu deveria começar Também tá faltando um pouquinho de regra Pra mim também Talvez eu começasse meio dia, duas horas Nesses dias normais, entendeu? Não os horários que eu tô começando hoje Eu comecei seis e pouco, pelo menos que eu tinha que malhar mesmo assim Mas desculpa Eu podia ter começado umas quatro Pegado o horário de pico Não peguei Se tivesse pego, já também seria outros Quinhentos Talvez estaria, entendeu? Então assim Amanhã já não tem horário de pico, entendeu? Mas Vamos ver O que a gente faz Belezeira, galera Eu fico com Deus aí Deus abençoe Obrigado por me seguir até aqui E por me assistir Meu vídeo até aqui Muita gratidão pra vocês Muita luz pra vocês Muito axé e muito amém Belezeira Namastê Fique com Deus Fui Muita luz pra vocês Muita luz pra vocês